Você tem que ter programação, quem vai, faz a programação, mas não chegar a horário pra fazer o que? Agora se chegar tá bom, ó Eu faço programação pra chegar em feira, com 5 horas de viagem Se chegar depois tá bom, se chegar antes tá bom, na programação é 5 horas Entendeu? O carro tem que parar pra mijar, fazer alguma coisa Olha a cidade, olha a cidade, olha a cidade, olha a cidade Tá aí embaixo Vitória da Conquista Olha o aeroporto lá, olha, e é bonita a cidade, né? É bonita Ela é dentro de um buraco, por isso que ela é fria, ela é a Suíça brasileira, olha as nuvens como tão baixas Ela é fria, mas na hora que tá quente, derrete Ela é dentro de um vale Olha o aeroporto lá Então, mas ele vai sair daí, ele vai pro outro lado É gigante, né? Gente Olha Anel do contorno Olha aí, olha, eu não consigo dormir, eu vou pro outro lugar assim Não consegue dormir, não sei não Não, não está aí não O cara tá rodando preso ali, pô Já tá desfilando, pode olhar, tá quase parado, olha E essa cidade, ela pode perceber do lado de cá, olha, tem terreno bastante Daqui a uns anos, ela é a maior cidade da Bahia É? Eu creio que sim Tem muito espaço pra ver se a cidade aqui, olha A primeira da prioridade é crescer pro lado do sul da Bahia, né? A primeira da prioridade é crescer pro lado do sul da Bahia, né? O outro lado é crescer pro lado do sul da Bahia Eu sei selfie, é devo ter de��onda, não sei se é Eu tenho que sentir bonne lá Ah que soup Teste Ah 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 Carlinho bem revisado Dá até tensão viajar, né, meu? É O que eu fiz com o pestinho aqui? Ah, eu sei, é um negócio que, pô, não é na primeira, não, na outra entrada O meu saco eu fiz aqui? Ó, tem essa aqui, ó